Fala aí nação palmeirense, tudo certo com vocês galera, Leandro aqui de novo com mais um giro de notícias atualizadas sobre o nosso alviverde. Mas antes de prosseguirmos, já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra se manter sempre muito bem informado. Feito isso, bora prosseguir. Exclusivo. Palmeiras em negociação, pode faturar uma fortuna estratosférica. E torcida vai à loucura. O Palmeiras, que já é campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, volta a campo pela competição nacional na noite desta quarta-feira dia 9, em casa, contra o América Mineiro, pela 37ª rodada da competição. Mas o assunto que tá roubando a cena nos bastidores do alviverde, é sobre o verdadeiro caminhão de dinheiro, que o Chelsea nos próximos dias vai oferecer ao Palmeiras. Hendrick, entrou no radar do time inglês, e ao que tudo indica o Verdão pode fechar a maior negociação da sua história. Inclusive, representantes do clube Chelsea já estiveram em São Paulo para se reunir com o pai do Hendrick, que também é um empresário da joia palmeirense. O PSG, da França, e o Real Madrid, da Espanha, também estão na disputa para contratar o Hendrick. No entanto, o Chelsea parece estar disposto a oferecer os 60 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo. Se concretizar da negociação, o Palmeiras ganharia 210 milhões de reais, já que é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. Mas diz aí, você torcedor palmeirense, vocês venderiam Hendrick por 300 milhões de reais? Deixe aí nos comentários sua opinião. Vou ficando por aqui, para mais notícias, clique em algum desses cards aqui na tela. Fiquem com Deus e até a próxima.